Olá, hoje decidi contar-vos uma pequena história. O título da história é O Desairo do Cordeiro. Depois da última aula de matemática, o Filipe Cordeiro sanguou-se com a disciplina. Apoiado por alguns colegas que também não gostavam muito da matemática, subiu para o prédio mais alto da cidade e decidiu, literalmente, atirar a matemática pela janela. Preocupados, os restantes colegas desataram a correr para tentar impedir o Filipe Cordeiro. Mas já era tarde demais. Ele já tinha entrado no elevador e não tardava. A matemática iria voar pelos ars. Estatelar-se no chão. Oh, não! Gritava Gonçalo do Cordeiro. Correram e distribuíram-se pelo passeio em pequenos grupos para, numa última derradeia tentativa, salvar a matemática. O grupo de Daniel Souza, devido ao problema do joelho dele, foi o que mais próximo ficou do prédio. Já o grupo da Francisca Antunes, que ia mexendo no telemóvel, pouco mais longe ficou do Daniel Souza. A Sofia Terreiro correu o mais que conseguiu com o seu grupo, pois temiam que a matemática se estatelasse no chão. Mas o grupo que mais correu foi o de Rafael Silva, receoso de perderem a sua disciplina favorita para sempre. E agora, vamos às perguntas. Até já!